Olá amigos internautas, estamos aqui para falar dos benefícios do kefir. A palavra kefir é provavelmente derivada do termo turco kefir, que em tradução livre significa algo como sensação de bem-estar ou se sentir bem. Originário da região de Kauzako há aproximadamente mil anos. E kefir é um alimento tradicionalmente consumido por países asiáticos do leste europeu. Ganhou também recente popularidade nos demais países da Europa, além do Japão e Estados Unidos. Principalmente devido ao seu suposto benefício à saúde. A produção do kefir é essencialmente artesanal no Brasil. Porém, avanço significativo no sentido de viabilizar a produção do kefir em maior escala parecem estar surgindo. Então, nós vamos aqui ensinar como manusear o kefir. O kefir, ele é assim. Aqui ele já está fermentado, ele ficou 24 horas e ele já está no processo de ser usado. E aqui nós vamos coar o kefir. E para coar o kefir, nós vamos precisar de uma colher de plástico. E ela pode ser também substituída por uma colher de madeira. Você não pode usar nada que for de metal para manusear o kefir. Então, tem que ser uma peneira de plástico. Você tem que ter um recipiente de vidro para poder coar o kefir. E logo após que você coar, você precisa de outro recipiente de vidro para colocar os grãos. E aí, logo após que você colocar os grãos, você vai colocar o leite, a quantia que você for precisar, o que você for usar. E ele vai ficar ali fermentando durante 18 a 24 horas para ele poder ser consumido. Então, aqui nós vamos colocar o kefir. Aqui nós vamos coar. Aqui está. E aqui... E ele vai ficar assim. Aqui vai ficar só os grãos do kefir. E nós vamos colocar em outro recipiente de vidro. E nós vamos adicionar leite. A quantidade que você achar o suficiente para você consumir. E aqui nós podemos tampar com o pirex, com o pires, com o pano, com um buraco. E deixar um ambiente fresco durante 24 horas para ele fermentar e ser consumido.